Música Aqui na TV Triana, você divulga o seu trabalho e acontece Pelas ondas da internet Andando sequência ao programa, eu vou chamar mais uma atração com aplauso de vocês Ele, José Amaro Música Esse farró só não dança quem não quer, tem um cheiro de mulher que anima folhão O safoneiro vai tocando floreado, fazendo um sacolejado cheio de animação O cavaleiro pregado na mão com carinho, vai dançando agarradinho no cantinho do salão Usar bombeiro faz o seu rap indicado, meio de luz encolpado, não é brincadeira não Não, 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 não é brincadeira não Não, 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 não é brincadeira não O criadista aqui em cima do pedido, controlando o retenido, que alegra o coração Nessa cadência tudo é mais animado, na sequência do Thiago, no sapato pelo chão O pantero tem um grande ritmista, um dos melhores artistas dessa nossa região Aqui se encontram muitas mulheres tão belas, que eu senti o cheiro delas, viajamos a paixão Paixão, viajamos a paixão Paixão, viajamos a paixão Este forró só não dança quem não quer, tem um giro de mulher que anima o folião O saponeiro vai tocando, floreado, fazendo sacolejado, cheio de animação O cavaleiro pega a dama com carinho, vai dançando agarradinho no cantinho do salão Usar bombeiro faz o seu rap indicado, meio guinho, encolpado, não é brincadeira não Não, 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 não é brincadeira não O triangulista toca em cima do pedido, controlando o retenido, que alegra o coração Nessa cadência tudo é mais animado, na sequência do Thiago, no sapato pelo chão O pantero tem um grande ritmista, um dos melhores artistas dessa nossa região Aqui se encontram muitas mulheres tão belas, que eu senti o cheiro delas, viajamos a paixão Paixão, paixão, viajamos a paixão Paixão, paixão, viajamos a paixão Se eu pudesse te afagar em meus desejos Sentiria em seus beijos, alegria de viver Para sempre lhe daria o infinito Pra dizer como é bonito, o meu amor por você Viajaria com você num sonho mágico Sorridente no espaço, pra fugir da solidão Escreveria nas estrelas cintilantes Esse amor que a cada instante, me seduz o coração Se eu pudesse te apagar em meus desejos Sentiria em seus beijos, alegria de viver Para sempre lhe daria o infinito Pra dizer como é bonito, o meu amor por você Desenharia o seu nome por inteiro Através do neboíro, no azul da imensidão E lá no alto o seu nome estampado Eu faria ser lembrado, como se fosse a paixão Viajaria com você num sonho mágico Sorridente no espaço, pra fugir da solidão Escreveria nas estrelas cintilantes Esse amor que a cada instante, me seduz o coração Vem cá, querida, vem me dar seu coração Antes que eu acabe louco, ventiçado de paixão Vem cá depressa, copo tipo violão Venha tornar a verdade essa minha ilusão Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Meu sangue ferve quando estou junto a você Seu olhar me mata, mas aumenta o meu sofrer E quando a vejo na piscina se banhar Meu coração endoidece, fica louco a palpitar Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Vem cá, querida, vem me dar seu coração Antes que eu acabe louco, ventiçado de paixão Vem cá depressa, copo tipo violão Venha tornar a verdade essa minha ilusão Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Meu sangue ferve quando estou junto a você Seu olhar me mata, mas aumenta o meu sofrer E quando a vejo na piscina se banhar Meu coração indo e desce Fica logo a palpitar Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Você já sabe como está meu coração Ainda vem com essa sua tentação Me deixando alucinado com a sua sedução Você já sabe como está meu coração E também a sua tentação Me deixou como lembrança Me deixou como lembrança Um perfume que usava E também sua aliança E assim que disse adeus Foi seguindo o seu caminho Mas você ficou comigo Meu amigo passarinho Voa livre pelos campos e me traz notícias dela Vai dizer que estou sozinho, morrendo de amor por ela Mas não fique triste assim pra não me fazer chorar Pois pensei que a saudade pode lhe fazer voltar Vai dizer que longe dela Não consigo mais viver E até meu coração não consegue esquecer Mas lhe peço não me deixe como ela me deixou Vai e volte e traga logo notícias do meu amor Voa livre pelos campos e me traz notícias dela Vai dizer que estou sozinho, morrendo de amor por ela Mas não fique triste assim pra não me fazer chorar Pois pensei que a saudade pode lhe fazer voltar Pois pensei que a saudade pode lhe fazer voltar José Amaro Compositor e cantor Sempre com canções diferentes aí Canções de qualidade E a gente toca lá na Rádio Triana Frequentemente o José Amaro é destaque na Rádio Online Agora José Amaro, fala um pouquinho do seu trabalho Eu sou sempre ligadinho lá na Rádio Triana Online O meu trabalho está indo muito bem Eu estou tendo apoio dos companheiros, os divulgadores, a dialista Está bem o trabalho Graças a Deus, né José Amaro? Você que a cada ano surpreende a gente com uma canção diferente E as letras realmente tem um sentido, tem uma verdade É, a gente procura escolher pra ver se dá certo Aí vai dando certo É, porque você fez uma música também, a Seca, não é? Como é que é o nome daquela música? O Pulmão do Mundo, é O Pulmão do Mundo você fez E fez uma outra também A Nuvem de Verão, né? Nuvem de Verão Nuvem de Verão, é Tudo músicas que tenham conteúdo É, todas elas são solicitadas, né? São solicitadas E você está de parabéns aí pelo trabalho E pela sua fã que tem lá em Paraíba A Zidinha Araújo está sempre divulgando o meu trabalho Obrigado, Zidinha Araújo Obrigado a todas as pessoas que me ajudam Eu vim a 100% positividade Também está dando aquela força Entende? Uma força daqui, uma focinha de lá A gente tem que mais agradecer essas pessoas Olha, você merece, viu José Amaro? Você é um camarada lutador, né? Com disciplina Que ama o que faz Porque o camarada que começa No segmento musical Desanimado Não vai chegar a lugar nenhum, né? É, eu vou ali naquela linha lá Até um dia acertar, né? É, eu vou ali Até acertar na loteria É, até um dia acertar Porque você vai ali Você vai em outro canto Um dia você tem um estilo Outro dia você tem outro É, às vezes não dá certo, não Olha, José Amaro Eu fiquei feliz, viu? Que essa semana você falou Sérgio Eu gosto de ir no seu programa É, eu gosto, gosto Gosto de vir aqui porque Vale muito a pena Vale muito a pena, viu? Que legal, meu amigo Puxa vida Estou muito feliz com essa declaração sua Tá bom Agora, José Amaro Em 2023 Vem muita coisa boa aí? Tem, tem, Sérgio Eu gravei 20 músicas, né? Inclusive essas aí Estou pretendendo fazer um CD É, só um álbum, né? Para guardar assim Como lembrança Mesmo que não seja a época do CD Mas a gente A gente tem essa tradição A gente vai manter, entende? Olha, e você vai chegar lá Viu, meu amigo José Amaro? Agora o seu contato telefônico Meu contato telefônico Para show É, aqui de São Paulo 98431 8268 Redes sociais Redes sociais No Youtube, Facebook, Spotify É José Amaro E no Instagram É Arroba Oficial Amaro Valeu, José Amaro Um abraço pra você E 2023 Vem mais shows aí Outro Em breve Estarem mais por aí novamente Valeu, meu amigo Valeu Até breve Sérgio Moreno Sérgio Moreno Programa pela TV Triana Online Aqui O artista aparece E acontece E o Sérgio Moreno Sempre, né? Firme Firme Aqui É Levando Aquilo que o pessoal Mais gosta, né? Que é lazer Entretenimento E cultura TV Triana Online Uma TV Feita Pra você E Un 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 Legenda Adriana Zanotto